Um homem suspeito de vários roubos na orla aqui da capital, principalmente no bairro de Itambaú, foi preso ontem à noite com uma equipe da BEPTUR. Quando os policiais puxaram a ficha dele, descobriram que ele já tem graduação, ou seja, é graduado e pós-graduado no mundo do crime. Acompanhe. Uma equipe do BEPTUR prendeu na noite dessa sexta-feira um rapaz que é conhecido da polícia pela prática de furtos em toda aquela região da Olabarita, principalmente no bairro de Itambaú. A equipe estava em rondas quando de repente avistou o rapaz. O mesmo quando viu a graduação tentou se evadir, logo conseguimos abordá-lo, fizemos uma pesquisa junto ao Copen, deu que ele era foragido da justiça. A gente já conheceu ele do setor, tentou abordá-lo algumas vezes, não conseguiu, hoje deu certo. Vai ter que responder por mais algum crime, mas deve ficar detido e também deve passar pela audiência de custódia. Muito bem, né? Já era aí um velho conhecido da polícia, ou seja, um criminoso contumaz, né? Graduado e pós-graduado, mas graças aí a competência, né? Graças a Deus a competência aí da equipe do Cabo Alencar da BEPTUR, mais uma vez ele volta, então, para trás das gravas. Tomara que passe um tempinho considerável, né? Para pensar direito na vida aí, né? Para mudar de vida, porque enquanto há vida, há esperança. Depende simplesmente, unicamente de você, tá bom? Parabéns aí ao trabalho dos policiais aí, né? Do BEPTUR, em especial da equipe do Cabo Alencar, por ter prendido, então, esse aí graduado e pós-graduado do mundo do crime. Obrigado.